Para nós, jogadores, para o clube, vai ser o jogo mais importante da história do clube, até o momento. Só que o time está preparado. Não adianta eu falar que a gente está preparado, a gente se preparou nessa semana, que não. A gente se preparou desde antes de começar a competição. 80 dias de preparação, também o decorrer do campeonato. Então, assim, a preparação não é de agora, a preparação é de bem antes de ter começado o campeonato. Então, assim, o time está confiante, sabe as dificuldades todas que vai encontrar, já conhece o time do São Paulo, porque é um time grande, está sempre passando os jogos, sendo televisionados. Mas depois que a bola rola, tentar fazer o melhor, dar a vida para a empolgação do jogador querer ganhar, querer ser vitorioso. Então, depois que a bola rola, não tem mais favoritismo para ninguém. Tem que ter a cabeça tranquila, a cabeça no lugar. É um jogo importante para a história do Red Bull, para todos nós. A gente sabe que a gente pode conquistar um objetivo amanhã muito importante para o clube, que é uma vaga para a Série D de um campeonato brasileiro, que era um dos objetivos do clube. Então, é isso, um jogo importante, mas a gente não pode também deixar subir para a cabeça e entrar ligado, porque é um jogo como os outros. E como surpreender São Paulo lá dentro? É como a gente fez contra todos os times, né? Acho que a gente tem um jeito, uma forma de jogar muito boa, que está dando resultado. E acho que é manter isso aí. São Paulo é uma grande equipe, a gente vai encontrar muita dificuldade lá dentro do Morumbi, isso é óbvio. Mas é isso, pezinho no chão, com humildade, a gente pode sair de lá surpreendendo o time de São Paulo. A gente está feliz de estar tendo essa oportunidade, acho que é o jogo pelo qual a equipe trabalhou desde o início do campeonato. A gente está feliz, mas não está satisfeito. A gente quer tentar passar, quer fazer um bom jogo, quer fazer um grande jogo contra uma grande equipe e tentar passar a semifinal. Acho que a maioria dos que vão estar presentes no jogo não estão desde o início da fundação do clube, né? Mas sem dúvida nenhuma da nossa história dentro do clube é o jogo mais importante. Mas é mais um jogo, 90 minutos, 11 contra 11, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe. Ter serenidade, tranquilidade para poder fazer um bom jogo, para poder tomar as decisões corretas e buscar a vitória. Um adversário com muita qualidade, muito determinado, acho que é difícil surpreender essa altura do campeonato. Todo mundo se conhece bem, a gente conhece bem o elenco deles, eles com certeza estudaram a gente. Acho que vai ser um jogo decidido nos detalhes, a gente tem que ter muita atenção para fazer com que os detalhes estejam a nosso favor.